Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você A dor é minha, me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você A dor é minha, me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Benzinho, saudade fez um samba em seu lugar Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você A dor é minha, me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Fez um samba em seu lugar Fez um samba em seu lugar Deixa que meu samba Samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha, me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar